Olá, na trilha de plataformas de produção de conteúdo, vamos falar de convergência do linear com o não-linear. A gente vai bater um papo aqui com o Marcelo Blum. O Marcelo, ele é o gestor da área de arquitetura e tecnologia na Videodata. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, obrigado a você, Calvila, a SETI, parabéns pelo Evento SETI Experience, que é fantástico, uma quantidade de conteúdo imensa, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, dando sequência ao nosso tema principal, a convergência do linear com o não-linear, como é que você está vendo essas tecnologias para atender esses dois mundos? O mundo do linear, que é extremamente relevante, com o mundo do não-linear, que pede uma personalização grande. Como é que a tecnologia está hoje para entregar isso de uma forma idealmente conectada, se a gente pensar nesses dois mundos? É, eu vejo duas vertentes muito importantes nisso. A primeira é a questão da gente poder saber o que o espectador espera. Então, a questão de analytics, de análise dos trending topics e tudo mais, acaba realimentando o processo de criação de pautas na TV e de direcionamento de conteúdos para a TV linear. Outro ponto que eu considero muito importante é que, no começo do não-linear, se falava da disputa entre o não-linear e o linear. E eu vejo que, cada vez mais, há uma convergência entre eles, realmente. Ou seja, é muito comum a pessoa acessar alguma coisa pelo celular, depois vai para a TV linear, depois volta para o celular, vai para o tablet. Ou seja, há uma continuidade. Então, é importante que as mídias acabem se distribuindo por esses múltiplos canais, de maneira que as pessoas possam ter essa continuidade de experiência. Marcelo, nesse contexto, a gente, eu diria que a gente está mudando um pouco a forma como a gente distribui esses conteúdos. A gente hoje está tendo um conceito cada vez mais forte de mídia station. Ou seja, você tem as diferentes mídias ali podendo ser entregues conforme o desejo do cliente, do espectador, do internal, enfim, todos os consumidores de mídia. A tecnologia está evoluindo para permitir que isso seja feito de uma forma viável? É, existe hoje um grande desafio que é o seguinte. Primeiro, acho que é de você poder otimizar os processos, né? Porque, antigamente, havia uma grande separação entre processos de recebimento, processamento, controle de qualidade dos conteúdos para você distribuir nas mídias não-lineares e nas mídias lineares. Então, a ideia é que esses meios cada vez possam se integrar de uma forma melhor e, com isso, você estabelecer formas de gerenciamento desse conteúdo para vários meios simultaneamente. Então, eu estou criando um conteúdo que vai para o linear, mas esse mesmo conteúdo pode servir para o linear, para o não-linear, para a internet, para vários destinos diferentes. Só que a gente tem um desafio também agora, que a gente também tem a questão de que a TV convencional, o broadcaster, ele está competindo com as grandes big techs, em termos de bolo publicitário e tudo mais. Então, o grande desafio para a TV é se tornar mais fácil também, o broadcaster tem que se tornar mais fácil para o anunciante e para o espectador. Para o anunciante, para que ele possa cada vez mais encontrar os destinos de público deles e poder ter uma assertividade melhor na publicidade, nos conteúdos que ele espera colocar como comercialização e tudo mais. E, com isso, existe uma necessidade de você integrar os processos. Então, você poder receber esses conteúdos, você poder processar, você poder preparar para esses vários canais, seja no não-linear, seja no linear, você fazer controle de qualidade, você catalogar, você distribuir isso, tudo. Então, você consegue otimizar os processos, você consegue ter, ao invés de você ter múltiplas equipes trabalhando, você consegue centralizar em menos equipes e, com isso, você consegue tornar a TV também mais otimizada, você consegue ter menores custos e você consegue ter uma agilidade maior para poder entregar o conteúdo para o espectador. E você também, trabalhando muito tempo em uma empresa de integração, você acha que isso está sendo atendido agora? Ou tem ainda evoluções a fazer para os broadcasters, para os broadbenders, para essa conjunção acontecer da melhor forma possível? O que eu venho acompanhando, assim, nesses quase 30 anos de vivência nesse mundo de televisão e de empresas de mídia, portais de internet, primeiro, a evolução da tecnologia trouxe realmente uma facilidade imensa, né? Porque, quando eu comecei, ainda eram as fitas, né? Ainda se tinha toda uma complexidade, uma dificuldade operacional para você poder receber o material, fazer o controle de qualidade e poder colocar aquilo no ar. Hoje, através do... Desde toda essa migração do não-linear, dos servidores de vídeo e das automações, isso tem permitido você ter, primeiro, uma multiplicação do número de canais, uma simplificação dos processos, então você consegue fazer mais com menos. Antigamente, a gente tinha 3, 4, 5 pessoas para poder colocar uma emissora no ar simultaneamente, hoje você consegue uma pessoa, às vezes, colocando 10, 15, 20 canais no ar, e isso, simultaneamente, isso é importante porque a gente pensando naquela questão da cauda longa, né? Ou seja, cada vez mais a gente consegue atender um público maior, a gente consegue atender mais pessoas, então cada vez você tem canais mais temáticos. Começou-se com os canais de notícias, de filmes, mas hoje você tem canais de pesca, canais de bebês, de cachorros. Então, com isso, quando você otimiza os custos, você consegue ter mais canais, atender mais pessoas e ter maior diversidade. E aí que o broadcaster, ele consegue também complementar a internet e tudo mais, porque ele também consegue ter diversidade. Eu sempre brinco que a gente passou muitos anos querendo chegar no vídeo sob demanda, ter acesso a tudo, eu poder ir lá procurar assistir o que eu quiser. E eu acho que o linear ainda tem um valor sensacional, que é o seguinte, tem hora que você chega em casa e tudo que você quer, que alguém diga o que você vai assistir. Ou seja, eu vejo que a curadoria do conteúdo é muito importante. Então, você, por exemplo, você tem uma grade de programação, que você já tem um hábito, que você siga, é interessante. Então, a TV tem que cada vez mais se conectar ao usuário para poder saber o que ele espera, e com isso ter agilidade de entregar esse conteúdo. E aí, sim, entregar no linear, entregar no não linear, entregar no telefone e tudo, para que a pessoa tenha essa continuidade de experiência. Eu baixei um conteúdo, comecei a ver no meu telefone, daqui a pouco eu vou assistir na TV, e essa experiência tem que ser suave, tem que ser fácil. E, para isso, a gente tem que unificar os processos de tratamento das mídias, para que a gente consiga rapidamente disponibilizar essas mídias. Eu vejo que o processo produtivo de TV precisa se integrar e se automatizar, porque a gente precisa reduzir custos, a gente precisa alcançar mais com menos investimento, com menos esforço, e também atingir esses múltiplos caminhos. Eu quero assistir numa TV 4K, 8K, ao mesmo tempo eu quero poder assistir esse mesmo conteúdo na minha telinha, e para você gerar esse conteúdo com confiabilidade, com qualidade, você tem que ter processos unificados que possam gerar para essas múltiplas telas de uma maneira simples e fácil. A gente sabe que a gente tem passado cada vez mais num momento de menos hardware e mais inteligência. Na sua percepção, a indústria está em que ponto de maturidade para entregar cada vez mais software, junto com a disponibilidade, a confiabilidade que a gente precisa para ter essas operações, todo esse ecossistema complexo que você acabou de citar aí, né? O que acontece hoje é que tem todo esse caminho do IP e de tudo ser definido por software. Então, antigamente, nós precisávamos comprar um hardware dedicado, caríssimo, que era importado, e hoje a gente consegue, por exemplo, colocar uma central de exibição com 10, 20, 30, 40 canais com um servidor de TI comum, de um data center. Ou seja, a gente pode levantar uma central de exibição de uma TV num data center, sem nenhum problema, com toda a confiabilidade. Então, isso baixou tremendamente o custo, permitiu uma flexibilidade. E, mais importante, o crescimento rápido, porque eu acho que a TV, ela precisa ser rápida. Por exemplo, você tem um evento, um grande festival de música, você poder criar um canal temático para aquele festival. Ah, você vai ter um grande evento esportivo. Lembra na Olimpíada, quando criaram lá 20 e tantos canais esportivos para funcionar por um mês, para você ter programações ali para todos os gostos. Ah, eu quero ver tênis, eu quero ver natação, eu quero ver boxe. Ou seja, você levanta essas estruturas, e a nuvem é muito importante, porque é um custo bastante acessível. Você levanta uma estrutura, você consegue fazer isso funcionar, atender, e você consegue, com isso, receber apoio de anunciantes, e com isso você consegue gerar uma grande fonte de receita. E, no momento que terminou aquele evento, você desliga tudo e pronto, você não fica com aquele grande parque de equipamentos que depois você não vai usar. Marcela, a conversa está muito boa, mas, infelizmente, a gente precisa concluir aqui. Se você quer complementar alguma coisa a mais para a nossa audiência, fique à vontade. Tá, sim, eu gostaria de dizer que é essa questão de tornar a TV cada vez mais pessoal. Por exemplo, eu tenho vivido agora a questão da tecnologia do DAI, que é o Dynamic Add Insertion. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando o anunciante coloca um anúncio, ele coloca um anúncio para atingir o país inteiro, para atingir o estado, para atingir uma cidade. Agora, com o Dynamic Add Insertion, você pode atingir a pessoa, você pode atingir cada grupo de pessoas. Então, com isso, a TV se torna, assim, atraente, como as grandes big techs, em termos de permitir que você acesse o usuário que tem o perfil que você quer levar àquela programação. E outro ponto que também é parecido, em termos tecnológicos, é você poder assistir uma televisão, por exemplo, via antena, e, de repente, se você tiver aquele mesmo conteúdo em 4K, numa qualidade mais alta, você poder comutar de uma forma suave para o conteúdo via internet com mais qualidade. A TV linear, cada vez mais pessoal, integrada ou não linear, é uma tendência muito forte, que eu acho que a gente, como provedor de tecnologia, vai ter que lidar com essas integrações de uma maneira muito, assim, é contínua mesmo. Obrigado, Marcelo, pela presença. Agradeço esse conteúdo interessante que você dividiu com a gente. Muito obrigado a você, Calvila, a SET, a audiência. Contem conosco para poder colaborar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.